Olá galerinha, bem vindos a mais um episódio de Wild Arms no Valdemar Road Games No ultimo episodio a cidade foi destruida e mais um pedaço do coração da rainha foi recuperado Chegamos na cidade de Port May onde tem mais um pedaço do coração e outra estátua Só que o único jeito de chegar no navio é ir para o deserto e conseguir um tesouro para o Capitão Cachaceiro Então vamos nessa! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Isso parece uma flor. Uma neva cristalina cobre isso. O cristalbante é o bendito tito. O tempo está tremendo. Está começando a esmoronar. Hora de correr. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera chegando ao final desse episódio, viemos mesmo só para o deserto da morte para conseguir o Crystal Bud. Passamos pelo labirinto, recuperamos a flor de cristal. E no próximo episódio vamos levar lá para o Capitão Cachaceiro na cidade do Porto. Então até a próxima e fui!